Oi gente, bom dia, tudo bem? Boa gente, hoje já é segunda-feira, tá? Agora são oito e pouquinho da manhã, quase nove horas, eu acho que é, deixa eu ver. Já é nove e sete, eu saí daqui, era oito e pouquinho que eu fui comprar pão, tá? E acabei de chegar, comprei pão, comprei um sal grosso, lavar a casa. Cada um com a sua religião, né? Mas pediram pra me lavar, então bora. É... não fala, meu Deus do céu. Comprei papel higiênico também, só tinha um bolo só. E mulher naqueles dias, vocês sabem que gasta muito papel higiênico, demais, né? E aí, vou fazer um café aqui, rapidinho. Tô com a água no fogo, vou fazer um café pra gente tomar café. Eu deixei os cursos ontem de molho, mas eu acabei nem fazendo ainda, vou deixar ele pra fazer mais tarde, tá? E aí, comprei pão, a gente vai comer pão mesmo. Vou tirar umas asinhas de frango do congelador logo, porque eu preciso fazê-las, né? E aí, eu vou ver se eu faço elas, algumas com batata cozida, com batata, pro José também, né? E é isso. E aí, eu vou pegar um cafezinho aqui, rapidinho, pra gente tomar café, pra gente almoçar. Olha a doida. Pra gente tomar café, tá? Agora, de manhã, pra gente tomar café, eu vou aproveitar que o José tá na escola. Vou subir lá em cima com a Júlia, pra gente lavar a casa, tá? O máximo de sujeira que tem mesmo é o que a gente sujou, né, da pia, ou das tintas, essas coisas. E a pia também tá muito suja, tanto de tinta, quanto de, como eu falo, a gente tampou os buracos, né? O meu marido tampou os buracos com rejunte, gente. Ou seja, fica aí a dica, pra quem não tiver massa corrida, é tampar com rejunte. Você compra baratinho na casa de material de construção, e aí vocês fazem, dá uma textura bem brosa, né? E aí vocês tampam o buraco, gente. Deu super certo, tá? E aí a gente fez o tampou os buracos, né? Então, a pia tá bem suja de rejunte, tá? Vou levar o limpo alumínio também, que ela tá bem encardidinha. Antes do rejunte, tá um pouquinho suja. E é isso. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Fazendo lá, lavando, o que a gente vai lavar, né? E depois que lavar, secar, tudo. E aí eu vou começar a subir algumas coisas, né? Provavelmente esse horário do seu José já chegou. Mas eu vou começar a subir algumas coisas, né? Principalmente desocupar esses baldes aqui. Vou montar uma caixa aqui, pra ver se dá pra colocar metade dessas coisas aqui. Pra já ir começando a levar. Que eu vou esvadear os armários todos hoje, tá? Porque eu preciso... Como é que fala? A gente já vai começar a tirar os armários e levar. Pra já ir colocando cada um no seu lugar, tá? E é isso, gente. Tô mostrando aí pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Curte, compartilha, comenta, tá? Fica aí, assiste. Mais uma nova fase aí da nossa vida, né? Não sei quanto tempo vai durar nessa casa, mas espero que pouco, né? O suficiente pra gente ter a nossa, tá? O suficiente pra gente ter a nossa. Nem que seja na viela, na favela, onde quer que seja, gente. Sendo nossa, isso é o que importa, né? O fato da gente parar de pagar aluguel já é uma benção muito grande, né? Porque, vocês sabem, a maioria das pessoas que vêm pra São Paulo, a maioria paga aluguel, né? Tenho certeza que você tá assistindo aí, também paga, né? E se você não paga, você tem seu cantinho, já tem seu teto, sua casa própria. Graças a Deus, né? E graças a Deus todos os dias. E quem não tem, né? Vamos correr atrás com fé em Deus e ter fé em Deus, né? E é isso, gente. Aí eu vou fazer um cafezinho aqui, rapidinho. Pra tomar café. Meu marido tá fazendo corrida, eu mandei mensagem agora, ele tá lá na Barra Funda, tá? Tá esperando corrida, trocar a corrida de lá pra cá. E aí, ele já pega o embala e já vem embora, né? Dona Júlia ainda está dormindo, tá? Vou chamar ela, Jojá. E aí, pra gente tomar um café, pra gente subir lá pra lavar essa casa logo. Porque nosso aluguel aqui é dia 30. Mas a gente quer mudar mais ou menos esses dias, né? Mas o que que acontece? Como eu falei pra vocês, a gente tá meio que na correria, né? Porque o José tem retorno com o ortopedista dia 6. Se o ortopedista marcar a cirurgia, isso aí, uma semana, três dias depois da consulta, eu já quero tá com a casa toda organizada. Porque, tem como, né? Ele chega, tipo, da cirurgia assim, pós-operatório. Pós-operatório é muito doloroso, né? Então, tipo, não pode nem tocar no cabelo dele, que ele sente dor. Então, eu quero tá com tudo pronto, tudo organizado, sabe? Quero deixar até comidinhas prontas, assim, pra... Tanto aqui em casa também, né? Meu marido, pra Júlia. Não sei quanto tempo que eu vou ficar no hospital, né? Da outra vez. 2020 a gente ficou... A gente se enterrou no domingo, à tarde. E viemos embora na segunda-feira à noite, que foi a cirurgia, né? Então, não sei quanto tempo vai ser agora também. Vai que passa um dia a mais. E aí, eu quero deixar tudo pronto, organizado, tá? Porque a hora de chegar, subir pro quarto. E agora vai ter duas escadas pra subir, entendeu? E aí, ficar no quarto quietinho, tá? Porque ele fica tão dolorido, gente, que dá nem pra tocar nele direito, entendeu? E é isso, gente. Aí, eu quero deixar tudo organizado, né? E aí, a gente quer se mudar antes do dia 30, né? Mas aí, nosso aluguel vai contar também lá quando a gente for dia 30, entendeu? E é isso, tá? Espero que vocês gostem aí do vídeo, tá? Já curte, compartilha, se inscreve no canal. É bem corrido. Quem faz mudança, vocês sabem. Praticamente tem um ano aí de mudança que a gente mudou de volta pra cá, né? Pra quem é novo no canal não sabe, eu desci lá pra baixo, né? Mudei de casa pra cuidar do meu sogro. E aí, não deu certo lá embaixo, voltamos de volta pra cá. Pra mesma casa, tá? Então, se você não assistiu o vídeo, faz maratona aí de Silva. Há uns dois anos atrás, um ano e pouquinho, que você vai ver esse vídeo, tá bom? Então, é isso, gente. Eu vou coar aqui meu cafezinho rapidinho. Tem bastante coisa hoje pra fazer, né? Mas aí eu não vou... O intuito do vlog hoje é simplesmente lavando a casa nova, tá? Mas tem louça pra me lavar. E aí, ontem eu mostrei pra vocês que eu não fiz mais nada, só pintamos a casa e terminamos de pintar mesmo. Almoço rapidinho. Tem bastante coisa aqui pra guardar. Tem roupa pra já começar a tirar. As roupas, o que que eu vou fazer? Vou pegar lençóis, vou fazer trouxas, já das roupas que a gente menos usa. E as roupas que a gente, que eu for tirando do varal, essas coisas já vão dobrando e já vão levando, tá bom? Então, é isso, a gente tem que limpar no fogão também, lavar minhas tampinhas, tá? Provavelmente, entre hoje e amanhã, a gente já... Ah, vou desligar também, gente, a minha geladeira. Vou desligar ela agora, tá? Que já é... Por mais que ela não faça aquele gelo, né? Tipo, ela ainda faz um pouquinho de gelo, né? E aí, eu vou desligar já pra até mais tarde ela descongelar totalmente. E amanhã, provavelmente, eu já... Tipo, já pegar... Eu vou pegar todas as peças aqui e já lavar, né? Então, nem adianta tanto eu lavar agora, por quê? Porque, querendo ou não, ela vai começar a descongelar e ainda vai pingar. Então, depois eu já tiro, já lavo tudo, entendeu? E aí, já levo pra gente levar pra lá já, tá bom? Então é isso, gente. Já já eu vou. Bom, gente, já era pra mim ter começado a lavar a casa, gente. Mas a pessoa se enterteu fazendo umas coisas, né? E aí, já é quase horas de José chegar, né? É o que eu tô fazendo. Tô adiantando almoço aqui, né? Por quê? Amanhã o rapaz vai vir desmontar os guarda-roupas, né? Então, já limpei aqui o fogão. Limpei, limpei mesmo. Lavei as tampinhas, lavei as grades, tudinho, tá? Já lavei toda a louça aqui também, tá? E aí, eu tô colocando aqui umas asinhas de frango no fogo pra cozinhar. Peguei três batatas também pra cozinhar junto com o frango. E vou fazer aqui rapidinho, gente, tá? Sem segredo nenhum. Jogar tudo que é tempero aqui e fazer esse frango correndo. Porque já é 11, mais de 11h15, por aí, tá? E o José já deve tá chegando, tá? E aí, eu tenho que correr pra quando ele chegar, pelo menos eu deixo ele comendo aqui rapidinho. E subo lá e lavo a casa rapidinho, tá? Porque logo depois a Júlia vai se arrumar pra ir pra escola e assim sucessivamente, tá bom? Ainda não arrumei nada aqui. Mas eu já tenho que começar a tirar tudo isso aqui hoje. O guarda-roupa tem que esvaziar de hoje pra amanhã. Porque o Regis vai vir amanhã, né? Arrumar ou desmontar e montar lá em cima. Amanhã o meu marido tem aula, né? Na autoescola. Então, tipo assim, é o Regis desmontando e eu subindo as tábuas pra ele montar lá em cima, tá bom? E é isso. Aí a gente vai tirar esses armários daqui hoje também. Eu preciso lavar esses copos grandes, ó. Tá vendo que mofa tudo lá atrás. Limpar tudinho pra mim e meu marido tirar pra gente levar e colocar lá em cima. Tá bom? E é isso. Correria tá grande. Então, já já eu volto com o vlog da casa lavando. Lavando a casa, tá bom? Bom, gente, acabei de subir aqui. Agora são meio dia e pouquinho. Vou começar a lavar aqui, né? Tô esse ring light aqui pra trocar aqui. Começar a lavar. Ai, ai. Começar a lavar essa pia aqui, essas coisas aqui, ó. Isso aqui vai pro lixo, tirando as chaves de fenda, né? Essas coisas. E aí eu vou começar a lavar aqui tudinho. É a parte mais suja que tem, né? Na verdade, eu vou começar a varrer, né? Pra pegar tudo isso aqui, ó. Toda essa sujeira colocada na sacola. Vou jogar água pra ir amolecendo a tinta que tá aqui, né? Pra depois eu começar a esfregar, tá bom? Os azulejos não estão muito sujos, né? Então, provavelmente, eu acho que eu não vou jogar água. Porque eles não estão entardidos, né? E eu não trouxe mangueira. E aí eu vou só lutar aqui o que der mesmo. Tem que subir na cadeira pra tirar esses espinhos de tinta aqui, ó. Tá vendo? E é isso. Agora eu vou começar a lavar aqui, tá bom? Bora lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ó, aqui, os azulejos, a porta, aqui, depois eu vou passar no papel higiênico pra tirar o embaçado. E aí, ó, lavei a pia também, tá, ó. Aos pouquinhos eu vou dando brilho nela, porque ela tá bem encardida. Aí onde eu joguei limpa alumínio, ó, ficou um pouquinho mais brilhante, tá vendo? Então depois eu vou limpar mais, tá? Eu usei detergente, esse desinfetante, usei essa, ops, queria, usei essa candida aqui, ó, candura. Usei limpa alumínio e salão em pó, tá? E aí, aqui também, ó, aqui tá bem molhado ainda, né, mas a gente vai trocar esse fã, tá? Porque ele tá estragado, ó, tá vendo? Aqui, passei detergente, esponja, tudo aqui, ó, tá? Aqui também, me peito de um nível, os contapé que tava bem sujo, ainda tá bem úmido, gente, que eu acabei de secar, tá? Deu um maior trabalho pra tirar água dessa casa, que ela inclina tudo pra cá, tá? Limpei as portas aqui também, ó. Aqui o quarto, tá? Ai, ai, o banheiro também. Limpei tudinho aqui, ó, tá? Limpei tudinho. O banheiro só aparentou um pouquinho na hora que eu fui esfregar ali, que tava um pouquinho encardida e não consegui tirar tudo, tá? Mas, tirando isso, o banheiro tá novinho, ele não tá encardido, encardida, é só a gordurinha do corpo mesmo. Mas, tirando isso, ó, tudo limpinho. Limpei aqui também, tá? E é isso, só não limpei aqui ainda, gente, ó. Mas, conforme for passando tempo, a gente vai limpando, né? E eu vou pra casa, porque tá se armando. Tem que ficar bem feio. Deixa eu ver, ó. Tá? Já limpei ali também, ó. Não deu pra me limpar aqui. Tirei a tampa dessa privada aqui, eu vou trocar. Vou colocar essa lá embaixo e pegar de baixo pra cá. Tá, ó. Tá bom? Ai, ai. E é isso. Agora eu vou descer, vou varrer a escada, gente. É, pra eu ter limpado essa, esqueci, depois eu venho. Porque tá se armando pra chover, vai chover muito, tá? E é isso. Já eu volto. Bom, gente, acabei de limpar a escada, tá? Antes da chuva. Tirei até os lençóis que estavam no varal, ó. Que tinha lavado já, né? Os lençóis que eu tirei hoje, praticamente já secou, né? Eu lavei, que é, como já é maior, né? Tinha as toalhas do salão também que eu precisava lavar. Já coloquei na máquina, já estendi, secou. Só não estendi outra remessa, por quê? Porque eu levei o sabão em pó lá pra cima. E aí, na hora de lavar a outra remessa, o sabão tava lá em cima e eu estava com preguiça. Preguiça não, correndo, né? Então, o tempo que eu perdi lá, de buscar o sabão, eu perdi o tempo de fazer alguma coisa aqui, tá? Acabou de começar a chover, meu marido saiu pra fazer corrida, que essas épocas de chuva é bom pra fazer corrida, tá? E aí, o que acontece? Ó, as camas tá tudo sem os lençóis, né? Porque eu pedi pra Julia tirar de manhã, correio, pra mim, tá? E aí, a gente tá na saga de começar a carregar as coisas, né? Aí, amanhã, o rapaz vem desmontar os guarda-roupas, tá? E aí, a gente vai levando na mão o que a gente consegue, entendeu? O que eu vou fazer agora? Vou encerrar esse vlog daqui, tá? De lavando a casa. Vou começar outro, tá? Então, vocês vão me ver com essa mesma roupa, tá? E lindo, correria, porque enquanto tá chovendo, eu não consigo levar nada. Mas eu consigo tirar os copos que estão no armário, que estão mufados, lavar, pra chegar lá só guardar. Vou montar uma caixa aqui pra colocar as coisas leves, assim, tirar essas coisas que estão em cima do sofá, já pra levar. Ou qualquer coisa, eu peço pra Julia ir levando quando ela chegar, tá? Mas a gente já quer começar a carregar as coisas, deixar as coisas pesadas pra amanhã. O menino que ajuda a gente, que é o Eric, né? Ele tá doente, então, não tem como ele vir ajudar. A gente ajudou ele na mudança da outra vez que teve, né? E aí, ele tá doente, gente. Então, vai ser mais nós mesmo, entendeu? E é isso. Carregando as coisas aqui aos pouquinhos. E aí, cama, essas coisas que vai ficar no quarto, a gente vai deixar meio que na sala. Agora, por quê? Porque o Regis, esqueci o nome de hoje, eu acho que é o Regis mesmo. Acho que é, não lembro, gente. Acho que é Regis. Precisa de espaço no quarto, não tá os guarda-roupas, né? Então, os grandes a gente vai começar a carregar amanhã. Então, provavelmente, até quarta-feira a gente vai estar de casa nova, né? E aí, é só lavar isso daqui, encaixar e pesar pra ver o grilho bom, né? Bom, sempre bom, tipo, de boa, né? E é isso. E aí, eu vou encerrar por aqui. Se inscreve no canal, compartilha, tá bom? Comenta, que eu dou sempre o coraçãozinho, tá bom? E é isso. E ajuda demais, tá bom? E é isso. Beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.